Eu levantava de quatro e meia, trabalhando fora, mas eu levantava quatro e meia, fazia os leirão para plantar. Aí foi um pati de ferro que eu coloquei, coloquei para tomar as quatro sacos. Vendi o feijão, os dois veios, comprei dois bezerrinhos, puxei na nave, então a gente fez esse mês muito cansado, lutei, 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 Deus me deu a coragem e os bezerros eu aumentei. Só no Pessoigado a vontade, porque não tem onde criar. Mas foi com, porque eu coloquei o feijão, e plantei, coloquei e comprei os bezerros. Ou seja, começou na enxada, né? A enxada foi quem... A enxada que me deu todas as coisas que eu tenho aí. Agora porque eu tinha arrumado assim, não tinha onde arrumar emprego. Eu digo a você, se eu tivesse arrumado um emprego, teria arrumado um emprego, mas eu arranjei, porque Deus me deu a veste. Não sei o que, aí... Ainda conheço o invadimento. Ó, a gente chegou a ver, deixa eu falar, chegou a ver que eu estava, sabe quanto é rei? Treze reis. O que é treze reis? Cabeça de gado. Aí fui, botava acolá, não sei o que, dá acolá, que era de acolá para acolá. Botei gado de bivó, dali na fronteira, na linha. Aí depois meu menino foi se entendendo. Ficou a sardadeira a ele. Ficou ali os troços dele. Ficou o meu, não devo a ninguém, sou livre. Mas não estou por mim, deve. Aí ele foi, construiu a casa. Sim, aí pronto. Eu vou reparar as coisas como é. Porque o meu menino pegou uma boa ocasião. Aí ele disse, pai, eu estou trabalhando. Você quer vender um garrotinho daquele? Eu te vendo. Pô, ele trabalha na seu neve. Começou a trabalhar, seu neve batendo ali. Botando com medo, padrão. Então me dá hora, deu roupa, pagando o senhor. Aí, com o dedo dele para ocupar um. Aí depois vizinho a ele para ele ficar pagando em pedaço. Você sabe o que aconteceu? E disse, ele foi para frente. Pois que ele está aí, para fazer despojo. Eu gosto do bicho, mas é um negócio... O senhor trabalhava na enxada porque gostava mesmo também, né? Também, né? É. E a questão de chuva, que antigamente na região chovia bem melhor, né? É. Mas você quer que eu diga uma coisa a você? Sim. Eu fiz uns troços e meu menino fiz o pedaço da sua enxada. Eu digo, já, já, como foi? Eu não tinha nada. Olha, eu tinha um cano no ovo, eu tinha um troço. Eu fiz uns troços, tinha assim e negociava, sabe? Depois que eu vim do galeri, chegava aqui e negociava com castanha, comprava castanha aí para a região todinha. Negócio de galinha. Negócio de galinha. Negócio de galinha, castanha no tempo. Comprava uma quereçãozinha amada para engordar. Comprava o ovo e botar o chico para engordar. Aí ganha dinheiro normalmente. Eu tenho um sonho de um dia adquirir um círculo. De voltar para a roça. Eu sei. Eu e esse rapaz aí também ter esse sonho. Qual o conselho para o senhor com as suas experiências? 78 anos de idade, vida na roça. O senhor daria para a gente ter esse sonho? Por que gosta? Ah, se você gostar e com a sua luta assim, plantar os terres, lucrar bem e vendendo, aplicando, o dinheiro aumentando. Vai afirmar, se não aplicar, foi perdido. Como eu aloquei o ferrãozinho. Mas eu aloquei ali que é ferrão a preta. A preta que a gente foi em dois dias. É um mago. E não deu para mim? Está vendo aí, pessoal? É isso aí. Eita, obrigado pelos conceitos de hoje. Com essa pica aí, pelas culpas.